Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Mito do Sul E no vídeo da Vespiazedo, estamos abrindo o... 22º episódio aqui da nossa série de My Summer Car Então, vem comigo, que hoje só tem coisa boa Uma das frases que eu me acostumei a falar sempre na minha vida é Melhor que isso, só dois disso Porque estamos alegres, gurizada Chegamos, passei aquela bodega de final de semana E já levei as rodas para o mecânico tarumando Inclusive, ele há pouquíssimo tempo atrás Eu acho que faz questão ali de duas, três horas atrás Ele me ligou falando que as rodas já estavam prontas Então, logo, logo, a gente vai estar pegando a nossa vanzinha Indo até o mecânico e instalando as novas rodas Mas antes disso, a boa notícia é que vocês tinham me comentado Sobre a seguinte barinha E com esta barra, eu consegui, de uma forma quase impossível Deixar quase reto aqui as rodas Está virado ainda numa coluna de idosa? Com certeza Que é bem simples, é só tu pegar aqui a barra de escavação Apertar F E aqui na frente da roda Vai aparecer aqui, ó Bend Suspense ou Monts Tu dá um clique com o botão direito E vai ter alguns presets ali Para tu ajeitar Para tu ver que só não faz dinheiro quem é tongo Coisa que o mecânico não é É verdade Nove mil Para fazer essa bosta de serviço Que eu fiz aqui com três cliques Que eu achei, inclusive, que ia ser muito mais difícil É que vamos estar instalando Os novos itens aqui no Satsuma Inclusive o radiador Que eu fui lá para o centro E também comprei o culante Ué Cadê o culante, caralho? Não, olha Pelo amor de Deus, gurizada Me fala onde tem um psicólogo Para ver se eu já resolvo Esse meu problema de cabeça Cara, como veio parar aqui Essa bodega, cara Que bicheira, tchê Vamos estar instalando aqui Os novos itens no Satsuma E enquanto eu vou instalando isso aqui Eu quero que tu, por favor, né Temos vergonha na cara aí, bicho Dá aquele like Se inscreve aí no canal Que vai estar ajudando demais E um abraço mais do que especial Para todos os membros do canal Vocês apoiam o financeiramento do canal Então, cada vez está tendo mais investimentos E eu tenho certeza que vocês estão curtindo Desse novo padrão de qualidade aí, né, tchê? Cara, o radiador aqui é a coisa mais simples do mundo E está retirando Com chave de fenda É só tu ir carcando aqui Aqui E aqui é o mesmo esquema Quem que está ligando agora Essa hora, tchê? Uma ameaça foi detectada Não, eu fico louco, fiada puta Vai ligar para tua mãe aí, desgraçado Que bosta, cara Não tem coisa que me deixa mais nervoso Do que esse vagabundo Dessa revista aí, falida Bom, essa bomba aqui De uma bicheira De um porco Porco Vamos jogar mais, ó Lá longe Bicheira Quero ver agora Se o Satsuma vai Vai esquentar Igual um desgraçado Mas eu estou ficando louco O cara é tão tongo Que ele não consegue Segurar o mouse Sem ter que apertar A porra do outro botão Né, carai? Que dedo, fiada puta Aí, ó Agora uma coisa muito importante É Simplesmente Pegar e colocar A bicheira do colante Porque Esse carro dá problema Dia sim E dia também Então Vamos botar aqui Para não ter risco De ferver o motor O ideal seria Estar fazendo isso Lá no mecânico Porque lá O cara tem a serramenta Certinha Tem todas as coisas certas É só ir lá E seguir o mapa Ah, cara Sinceramente Tô com vontade de fazer aqui Já Pegar todas as coisas Que tem para pegar aqui E já fazer tudo De uma vez por todas Ó Tá tão bom Mas tão bom Eu simplesmente Desacoplei o bagulho E caiu Mas é uma bicheira mesmo, cara Olha só, velho Ele se cai Sozinho Isso que não dá Para acreditar, cara Pelo amor de Deus Nossa, que facilidade Tá tão fácil Se tá muito fácil É porque Tem alguma coisa Que não tá certo Se tá muito fácil É porque Tem alguma coisa Que não tá certo Porque o cara Tá tão Mas tão bem alinhado E olha onde Que o parafuso Tá sendo fixado Não, pelo amor de Deus O cara tem que dar risada Porque Não tem condições E agora Vamos ligar o Satsuma Para ver como é que ficou A questão Barulho do bicho Se já dá Para perceber Alguma coisa Olha Ficou bem mais encorpado Nossa Bem diferente Ah, perfeito Show de bola É exatamente isso É exatamente isso aqui Que eu buscava Pegar lá Fiação E vamos conectar No painel E vou desligar o carro Que eu não tô afim De botar fogo Em tudo E vou desligar o carro Que eu não tô afim De botar fogo Em tudo Ó O que que eu tinha falado Cara Eu não tô acreditando Num negócio desse Cara Tomar no cu Que jogo Filha da puta Cara Pelo amor de Deus O que que eu fiz Irmão Pra merecer Essa porra De jogo Infernal Meu Deus Eu vou ter que fazer Tudo de novo Cara Que fodeu E bosta Bom gurizada Depois de passados Meia hora Consegui fazer Essa porra Funcionar de novo Não dei muita bola Que isso aqui Virou uma zona A van Tava aqui na frente Que eu tinha deixado As rodas Depois eu botei Ela em outro lugar E aqui tem que Aqui tem que queimar Boa Nossa Eu não tirei a van Olha isso Cara Olha isso Cara Mas eu fico Louco Com esse jogo Chefe Filha da puta Rapaz Você foi O carro Olha o Satsuma Véio Caralho O que que eu fiz Pra merecer Isso aqui Irmão Vai se Fodete Não Eu posso assistir Essa porra De raiva Mesmo E eu vou Encerar Essa porra De episódio Aqui Também Mentira Claro que foi fácil Foi rápido E quando é rápido Não dá certo É uma bosta Mesmo Então Gurizada É o que eu tinha dito Pra vocês Ainda bem Graças a Deus Que há pouco tempo Atrás Eu salvei Essa bicheira De jogo Mas assim Eu só quero ver Realmente Em que ponto E que parafuso Filha de uma puta Eu deixei de apertar Porque não pode ser O ideal seria Eu realmente pegar Morrer Deixar o caro Pegar fogo Mas eu não vou fazer Isso que eu não tô Afim de montar Essa bomba Bomba Filha da puta Mais uma vez Vamos ver Aqui tem dois parafusos Estão bem apertados Aqui tem um parafuso Que tá bem apertado Aqui tem outro parafuso Que não tá bem apertado Porco Madona Filha da puta Tchê Aqui do lado Do meu quarto Estão todos dormindo Já Mas eu vou Spawnar E rebelar Minha raiva Contra esse jogo Filha da puta Na verdade o jogo Não tem nada a ver Eu que sou um Baita de um otário Mas é E o pra que Cara Pra que Pelo amor de Deus Pra que sofrer tanto O que que eu fiz Pra merecer isso Onde Que bicheira Cara O jogo poderia Ter sido bem Melhor comigo Né Funcionar de boa Cara Funcione Até tu bestemando Agora Filha da puta Cala a boca Desgraçado Seu porra Bestemar Que não é Certo Mas Essa aqui É minha função Tu cala a boca Seu otário Filha Porco 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 Cara Esse barulho Me dá medo Esse barulho Me dá muito medo Feito Brick Irmão Que Deus Abençoe Que eu não tenha Mais que abrir Essa porra Aqui Tão logo Fique assim Seu Madonna Eu já vou tirar Essa bosta De van Aqui Pra não passar Por cima Tô de bola Se tu não tá bom Cê coda Eu não sei o que que houve Mas parece que foi Pra subir o capô Quer ver que vai querer Pegar fogo de novo Essa É É que a mistura Tá muito boa Né Esse é o ponto Bem positivo Da situação Isso aqui Me deixou um pouco Assustado Sinceramente O que que houve Agora Será nessa bosta Do carai Fé da puta Bom Perna que me quer Deu certo Tio Então o que que eu tava Comentando pra vocês Gurizada Deixa eu pegar aqui Aquela bosta De De macaco de chão Jacaré Animal Urubu Chame o que quiser Também Pra dar um brique Nessa bandeja Craseira A frontal Ela tá toda Fudida também Isso não tem Como negar Mas a craseira Tá Escrelaçada De ruim E daí Chega aqui perto Aqui ó Bem de suspension Liga com o botão Direito Que ele vai Vai querer dar Ô louco Já armou de primeira Impossível Não creio que armou de primeira Não pode ser verdade Cara Será que com uma Criaqueada Já Deu brique Cara Eu não Cara Literalmente Eu não acredito Provavelmente Ele tá mais arcado Uma roda que outra Com total certeza Andando É o que liga Meu chapa Então vamos pegar Aqui agora E vamos ver a mistura Dessa pura de caro Fia da puta Pra deixar tudo certo Lá já Deu passos dia E busco as roda Amanhã Provavelmente Que eu vou ter que Fazer mais serviço Lá naquela Bixeira de cidade Né cara Vamos lá ver Então aqui Normalmente tem que ficar Em 13.4 Nessa faixa Aqui nessa base 15.9 14.13 7 Ó Já tá uma mistura Melhor Qual é a Melhor mistura Para gasolina E ar No mais summer car É uma pergunta Bem bura Pra fazer pra ela Na grande realidade Nem sei se vai conseguir Me entender Porque eu falei Tudo Acravessado Também Vamos ver 13.5 Cara Assim tá ótimo Ah deixa eu ver Se eu consigo pintar Essa bixeira de escape Aqui Que não dá muito certo Aqui com o carro ligado Mas Ó deu certo Toma Isso aí bicho Nada de vermelho Aqui nesse carro Vamos lá então Vamos dar uma voltinha Com o bicho Ver Eu já vi que ele não esquentou Bastante Já é um ponto importante E a parte de queimar Embrajo Vai ter que queimar Do mesmo jeito Pelo simples motivo Que é um pneu Tá furado Né Olha mas ele não tá puxando Quase nada mais Já velho Tá outro cara Irmão Não tá pipocando Tanto igual um louco Vamos ver como é que vai ser Aqui pra arrancar Que vai ter que ser Queimando né Certo É tá Vocês vão ver pela câmera Aí tá puxando Pelo lado esquerdo Mas é É o lado Que tá furado o pneu Né Nada Nada mais justo Mas o ronco Aqui ficou uma delícia Velho O ronco ficou Incrível Muito bom mesmo É Outro pagrão Aqui Dá pra se dizer Vou dar uma volta Até aquela curva Desgraçada lá E tá batendo tudo Tá com o pneu furado Tô mandando igual um louco Com o pneu furado Sim O que Que se chave Irmão Que se lasque Cara Não vamos se esquecer Por poucas coisas Não Vamos mudar Ai ai Mas vai bater o ar O ar o que se foda Bicho Vamos trocar as rodas Pegar trocar Colocar pneu novo Nas quatro Bagulho Bagulho especial E aqui eu tive que Eu teria que ir Queimando embreagem Porque ele não ia fazer Essa curva aqui Só na aceleração Mas beleza Olha só velho Ele tem que ir de lado Ao menos mal Pelo menos a nossa parte Foi feita Vou tá Indo lá Pagar a conta De Telefone Que eu não paguei Pra esperar a ligação Do mecânico E no próximo episódio Daí eu vou tá pegando Vendendo as lenhas Indo lá na fossa Trabalhando com fossa E também buscando As rodas aqui Pro Satsuma Com certeza de vãzinha Eu não vou ficar andando Com o Satsuma Pra cima e pra baixo Com o pneu furado Isso aí E gurizada Esse foi o vídeo Se você gostou Meu amigo Por favor Não esqueça Dá aquele like Se inscreva aqui No canal Que vai estar Ajudando demais E um abraço especial Para todos os membros Do canal Eu devo Toda E minha absoluta Palavra De agradecimento A vocês Muita gente Obrigado aí A todos Pelo apoio E até a próxima Gurizada Falou E até a próxima